E aí galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo numa loja muito legal daqui de Berlim, que é a IKEA. A IKEA, IKEA, não sei como se pronuncia, cada língua tem um pronunciamento diferente. Mas hoje a gente vai lá, vai mostrar um pouquinho pra vocês. É uma loja muito boa pra quem quer comprar decoração, pra quem tá se mudando pra cá. Então os brasileiros que estão vindo pra cá, fica a dica, tem uns preços muito legais e a gente vai mostrar um pouco pra vocês. A gente tá esperando aqui o tram pra ir pra lá, vou mostrar também como que funciona. Lembrando que o ticket que você compra pro U-BAN e o S-BAN também funciona no tram, então é um só pra todos. Lembrando que é pra área A e B, se você tem uma outra área, você tem que comprar uma área específica. É, tem que ficar de olho na área, senão você pode acabar tomando multa. Pra quem tem ticket mensal, também fica aí a dica, de final de semana você pode levar um acompanhante nos trens sem ter que comprar o ticket. E durante a semana, depois das oito também, você pode levar um acompanhante. É, vou contar. Depois das oito da noite. É, depois das oito da noite. A gente tava vindo aqui pro ponto pra pegar o tram, aí o carinha saiu correndo pra não perder o dele, ele deixou o celular cair no chão. Aí a bonita aqui, achando que tá em casa, achando que tá no Brasil, começou a gritar, moço, seu celular, seu celular. E o cara cagou, porque eu não tô falando a língua dele. Só pra começar o dia pagando um biquinho ali, tranquilo. Mas é isso aí, bora lá. A gente pegou o tram. Outra coisa pra se atentar aqui é que os transportes públicos ali são muito pontuais. Então você tá marcado lá na plaquinha que eu mostrei pra vocês que vai chegar em tal horário, ele vai chegar e sair em tal horário. Tem que ficar sempre de olho, os visores de itinerário, porque eles são bem pontuais mesmo. Aquele momento que você se sente pobre, ele é numa cozinha. E Metro White? Metro White, que eu amo. Nosso antigo apartamento. Então era com Metro White. Aí aqui tem vários mostruários assim bonitinhos pra você ir tirando as ideias e escolhendo seus móveis. Aí aqui você pode pegar o papelzinho e o lápis, tem uma fita métrica aqui também. E aí você vai olhando os móveis nos mostruários e pegando um numerozinho que fica aqui assim, ó. Pra você ir lá no corredor e pegar. Se eu pudesse escolher uma cozinha pra mim, com certeza essa daqui seria a minha cozinha. Toda preta, só mudaria esse azulejo aqui que seria Metro White, mas de resto seria assim, toda preta. Maravilhosa. 4.999. Bem de bom valor. Aí aqui você escolhe lá, como eu falei, você anota a numeração dos móveis que você quer. E aí você vem aqui no galpão, ó. E você pega, vai nas fileiras que tem o seu móvel, pega o seu móvel e vai pro caixa. E aí é aquele esquema de você montar em casa, né. Não tem essa de, se você quiser pagar alguém pra montar, é outra história. Mas é que você vem, pega o seu móvel, passa no caixa e vai embora montar o seu móvel em casa. As coisas de decoração a gente pegou e já colocou aqui no carrinho, que a gente vai levar pro caixa também. E aí chegando em casa eu mostro pra vocês mais as coisas que eu peguei. O galpão é bem, bem grande. A gente vai ver nas fileiras a numeração dos móveis que a gente quer pegar. Aí a gente pegou um carrinho, que a gente vai colocar essas duas caixas, porque são grandes e pesadas. E a gente vai voltar de metrô, transporte público pra casa. Então a gente pegou o carrinho, o Rafa tá procurando uma corda pra gente amarrar essas duas caixas. E tem algumas coisas aqui que são menores. A gente chegou em casa, acabamos de chegar em casa, graças a Deus, porque depois que a gente veio pra cá, pra Berlim, quando os brasileiros vêm pra cá, a gente aprende a ser sacoleiro, né? Porque a gente tem que ir no mercado, levar a nossa sacolona grande, né? A sacolinha de plástico, pra ir em loja de casa, você traz no ombro. Tanto que eu tô com o meu ombro aqui todo ferrado, que eu trouxe a sacola no ombro. O Rafa trouxe os móveis, que a gente comprou dois móveis de uma luminária. Depois eu mostro pra vocês, ele vai montar. Se ele fizer barulho aí, não liguem, porque ele tá montando as coisas ali. Eu comprei pouquinhas coisas, tipo, de decoração. Nem comprei muito de decoração, comprei mais utensílios mesmo. Mas vou mostrar pra vocês, falar o valor. Vou deixar aí na tela convertido também em reais, pra vocês terem uma noção mais ou menos de quantos que é as coisas aqui. Como eu falei, a gente comprou uma luminária. A luminária foi R$19,99, né, Marcos? R$13,99. Mais variado que eu imaginava. Então a luminária foi R$13,99 e ela tem duas partezinhas, assim, que vai lâmpada. Então a gente comprou essa daqui pra ir em cima e compramos essa daqui. E essa parte de cima recebe a luz aqui, ó. Uh! Isso aqui a gente comprou separado. Então foram duas lâmpadas por R$2,99 e essa daqui, que é assim, ó, tem uns 4 minutos atrás, ela foi mais cara. Essa daí chama lâmpada, sei lá, de spot, sei lá. É, como se fosse um spotzinho, ela foi R$4,99 e veio uma só. A gente pegou isso aqui que é muito funcional, porque toda casa tem que ter uma extensãozinha. Vem duas e foi R$5,99 esse daqui. A gente já tinha comprado antes, tem duas em casa, tô comprando mais duas. Essa passadeira aqui foi R$5,99. Vou estender ali na mesa e já mostro pra vocês também. Peguei esse montão de guardanapo aqui. Vem 100 guardanapos, foi 2 euros esse pacote de 100. Esses 4 rolinhos de tirapelo de roupa foi R$1,99. Peguei essa travessa também, que o Rafa fez com amor de quebrar uma outra que eu tinha, né, lindo? Na estação de trem. Na estação de trem, o Rafael estilhaçou a travessa inteira. E a sua torta espanacopita? E minha espanacopita foi pro lixo. A gente pegou essa travessa, essa forma, por R$2,50. É um vidro bem grosso, eu gosto bastante dela. A gente pegou esse joguinho de prato, um pouquinho mais fundo, assim. Esses aqui foi R$5,99, vem 4. E a gente já tinha 4 desses pratos, assim. E aí a gente pegou mais 4, porque como a gente recebe visita. E foi R$4,99. E eu acho que de coisa pequena foi isso. Quando o Rafa terminar os móveis, eu mostro. A gente pegou dois móveis, uma mesinha de lateral, que foi 9 euros só. E uma estante pra gente colocar os Funko Pops, que a gente ainda tá com eles guardado. E foi R$25,99. Então o mais caro disso tudo que a gente comprou, foi R$25,99 e foi uma estante. E no total deu 104,90 euros. Mas ainda teve 10 euros que a gente comprou do carrinho, R$0,50 da sacola. E 5 que a gente comprou uma corda pra amarrar os móveis, que o móvel era bem grande. Então a gente gastou aí no total de móveis dessas coisinhas aqui, acho que foi uns R$80,85. E o resto foi com carrinho, sacola, etc. Mas é isso, pra quem gosta de fazer compra, a Ikea é maravilhosa. Tem N coisas lá, desde o negócio bem baratinho até o mais caro, mais bonito, mais chiquetoso. Então vale a pena pra quem tá se mandando pra cá e ir lá visitar a Ikea, porque é realmente maravilhosa. O Rafa tá terminando de montar a luminária dele, já vou mostrar pra vocês. E quando ele terminar o móvel, também mostra. Bora pro teste. Bom, esta é a luminária, foi 13 euros e alguns centavos, que eu não me recordo. Podemos ligar aqui, se você quiser ler alguma coisa, então... Ela fica direcionalzinha. Pode deixar ela assim, não atrapalha de longe, porque ela tem um fuzorzinho. E a gente deixa essa daqui também à noite, pra gente não quiser... Opa, a gente achou umas imperfeições no aparelho agora. Sempre. Mas a ideia é poder fazer isso e tirar a noite e a gente não quiser simplesmente estar com... Luzes acesas. Luzes acesas, ligadas, a gente simplesmente liga isso daqui e tá, resolvi. Yes. Uhul! I like. 13 euros, fora as lâmpadas. Fora as lâmpadas. Vamos falar tudo, foi uns 18 euros? 20 euros. 20 euros. Tem barato? Valeu. Vê o seu belo livro? O seu belo manual? A mesinha de canto ficou assim. Essa foi 9 euros. Ainda vou colocar algumas decoraçõezinhas nela. Aí aqui ficou a nossa estantezinha, ela é bem simples. Eu deixei só pra deixar os nossos bonecos. E aí ficou assim. Ela vem com fundo atrás. Só que eu preferi não colocar, eu preferi deixar vazado assim pra dar o contraste do preto com o branco da parede. E ficou assim. Minha ring light e a minha escrivaninha improvisada que a gente ainda vai trocar. Mas ficou assim, eu gostei. Como eu falei, é bem simples, mas é um móvel de 24 euros. Então não posso esperar que seja o móvel mais perfeito da vida. Mas eu achei que ficou legal. E a minha mesinha de canto. E a iluminária ali. E aqui a passadeira da mesa também, que eu achei que ficou legal. Eu acho que é muita cor, sim. A madeira da mesa, o marrom da cadeira. E esse preto e branco aqui. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Até eu achar um que seja de uma cor só. Mas é isso. Por enquanto tá assim. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, corre lá no canal da Jenkin também, que ela soltou um vídeo esses dias sobre a IKEA, falando dos valores, das coisinhas que ela conseguiu comprar lá. Então já corre lá também. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Me fala o que vocês acharam dos valores. O que vocês acharam do móvel. Se gostaram, se não gostaram. Conta aí pra gente. Deixa seu like pra nos ajudar. Compartilha o vídeo com seus amigos. E se inscreve no nosso canal. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí